A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, em parceria com as Nações Unidas, promoveu hoje na praia uma palestra alusiva ao Dia Mundial das Mulheres nas Telecomunicações de Informação e Comunicação. O evento contou com a presença de alunas de diferentes estabelecimentos de ensino da capital. Segundo a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, o país tem uma estratégia digital muito forte, seja o nível da economia, das escolas, o emprego e com toda a iniciativa que existe das startups e do dinamismo jovem nessa área, possibilita um acesso de grande escala para as mulheres. Mulheres caboverdianas, todas elas têm, através dos seus telemóveis, através dos diferentes utensílios, a possibilidade de estar conectadas com o mundo e de usar também essas tecnologias para o desenvolvimento de habilidades em áreas específicas, que é esse o propósito deste dia, mais ligadas à ciência, à tecnologia, às matemáticas, àquilo que chamamos as profissões do futuro. Existem casos de muitas mulheres já inovadoras, à frente de empresas, de startups que são, efetivamente, que fornecem serviços inovadores e Cabo Verde está muito bem posicionado nesta área em termos de alargamento digital. Sobre as infoexclusões digitais, uma panorâmica mundial a qual Cabo Verde não foge à regra, Ana Graça diz que as Nações Unidas têm um conjunto de medidas para mitigar esse fenómeno, ao qual meninas e mulheres caboverdianas podem fazer parte. Temos vindo a implementar diferentes iniciativas, seja também para os professores, através dos sistemas de gestão integrada do ensino, mas iniciativas como o Coding Challenge for Girls, iniciativas em termos de agora, um projeto mais recente que tive a oportunidade de mencionar, de, efetivamente, usar a tecnologia para facilitar, de uma fórmula interativa, de uma fórmula mais apelativa, o ensino de línguas e da matemática, com o apoio do Unicef. Enfim, são várias iniciativas. Temos uma iniciativa, junto do PNUD, também, que tem trabalhado ao nível do desenvolvimento das tecnologias ligadas à economia e ao emprego. Enfim, em diferentes áreas, com diferentes agências, temos estado a trabalhar, precisamente, para, por um lado, promover a inclusão digital em diferentes áreas e mitigar, precisamente, esse acesso. Em relação à segurança digital, esta responsável diz que Cabo Verde tem implementado toda a legislação relativamente aos tratos dos cibersegurança, principalmente, nessa época, de muitos crimes online. Por sua vez, o administrador da arma, João Gomes, fala na importância de envolver as mulheres nesse quesito. Mas a conexão é verdadeira e é essencial. Devemos, não só fomentar o acesso à internet, por parte de toda a gente, mas, principalmente, as mulheres, pelo gap, pela distância que ainda existe entre aqueles que utilizam que são homens e aqueles que utilizam que são mulheres, e garantir que quem entra na internet, para fazer o que quer que seja, tenha segurança. Tem a segurança contra o roubo de dados, tem a segurança contra o phishing, tem a segurança contra vários outros crimes via informática, que está, neste momento, a acontecer em todo o mundo de forma brutal. Segundo apontou, só os crimes ligados à internet remonta a trilhões de dólares, por isso argumentou dizendo que devemos ter em conta dois aspectos fundamentais, o acesso e a segurança. Questionado sobre as info-exclusões digitais, o que a arma, enquanto reguladora económica, pode fazer, o mesmo responde o seguinte. Nós, na arma, temos o grande prazer de dizer que nós temos departamentos importantes dentro da arma. Por exemplo, o departamento do Espetro e o departamento das comunicações eletrónicas são lideradas por mulheres. E são lideradas por mulheres, como eu disse há bocado no meu discurso, não por serem meramente mulheres, mas por serem mulheres competentes. E então a info-exclusão tem que partir também um pouco da mulher, não é? Eu quero fazer um paralelismo aqui. Quando, a nível da Assembleia Nacional, se provou a célebre questão de cotas, de mulheres para a política, para os partidos e não sei o quê, quando os partidos procuravam mulheres para compor a lista, não encontravam. Porque muitas delas achavam que, não, estou bem em casa como dona de casa, estou bem assim como trabalhadora num banco, estou bem assim onde estou e tal. Ainda acho que persiste na mente da... Hoje muito menos, mas ainda persiste um pouco essa ideia de que este lugar não é meu, como mulher. Mas isto não é verdade. A informática é um lugar que tanto pode ser ocupado por homens como por mulheres. De acordo com João Gomes, a info-exclusão não deve ser imposta, mas sim tem que partir da própria pessoa e que as novas tiques podem sim ser ocupadas por mais mulheres.